Música Chegou o dia de você receber a benção Deus determinou e nada vai impedir Se muralhas e muros estão à tua frente Deus ordena e as muralhas vão cair O impossível acontece quando ele fala O inferno estremece, logo se cala Seja firme e confiante, nunca se entregue Pois quem crê em Deus sempre permanece De pé pra cantar o hino da vitória Chegou a hora que Deus vai abalar Este lugar vai se mudar Da unção de Deus Chegou o dia e todos Hão de ver Deus não te esqueceu Ele não esquece o Deus Levante a bandeira, cante, exalte Deus adora o nome do Senhor Ele não te esqueceu Sua bênção já chegou Chegou o dia de você Você receber a benção Deus determinou e nada vai impedir Se muralhas e muros estão à sua frente Deus ordena e as muralhas, elas têm que cair O impossível acontece quando Ele fala O inferno estremece, logo se cala Seja firme e confiante, nunca se entregue Pois quem crê em Deus sempre permanece De pé pra cantar o hino da vitória Chegou a hora que Deus vai avalar Este lugar vai se mudar na unção de Deus Chegou o dia e todos vão te ver Deus não te esqueceu, Ele não esquece os seus Levante a bandeira, cante, exalte, adore o nome do Senhor Ele não te esqueceu, sua bênção já chegou Levante a bandeira, cante, exalte, adore o nome do Senhor Ele não te esqueceu, sua bênção já chegou Chegou a hora que Deus vai avalar Este lugar vai se mudar na unção de Deus Chegou o dia e todos vão te ver Deus não te esqueceu, Deus não te esqueceu Ele não esquece os seus Ele não esquece os seus Ele não esquece os seus